Música Bem vindos a mais um chapéu do pré-especial Guerra Secretas E nesse vídeo eu vou falar sobre o terceiro número de Guardiões da Galáxia Dessa vez explorando a saga de Korvaki Uma história que saiu, eu me lembro bem em meados dos anos 90 aqui no Brasil Próximo do Capitão América 200 Que a gente vai ter aqui, na verdade uma releitura Não é nem uma releitura dessa saga Ela simplesmente vai pegar o personagem Korvaki, Michael Korvaki E trabalhar com ele de uma forma completamente diferente A história se passa nos domínios de Forest Hills Um mundo que tem justamente esse Michael Korvaki como o regente E os Guardiões da Galáxia 3000 Que estavam saindo na revista dos Guardiões da Galáxia Pré-Guerras Secretas Esses Guardiões são os protetores Embora eles não se denominem como tal Como o Guardiões da Galáxia, afinal não existe galáxia E é justamente esse o plot principal da revista A história começa com esse grupo investigando uma Uma misteriosa loucura que está acometendo várias pessoas Do DC, desse domínio de Forest Hills E que de repente as pessoas Determinada pessoa começa a falar A questionar a própria realidade A partir da inexistência de estrelas Algumas pessoas O próprio grupo considera as estrelas como simplesmente um símbolo Como o símbolo do escudo do Capitão América E sem nenhum significado maior E é justamente esse questionamento Que alguns personagens vão começar a desenvolver Que vai gerar o problema Afinal no mundo de batalha O mundo de batalha é a única coisa que sobrou de todo o multiverso Então ao olhar para fora do mundo de batalha Ao olhar para o céu Não há mais estrelas É um nada É simplesmente o nada absoluto O grande problema é que esse questionamento Ele vem de uma Ele transforma a pessoa Ele faz Provoca uma certa mutação E transforma ela numa criatura completamente furiosa e destrutiva O que vai Prejudicar No convencimento De que aquela realidade do destino Não é a realidade É uma realidade criada E usurpada Em paralelo a gente vai ter a aproximação De um outro reinado Um reinado Um reinado vizinho Para fazer uma certa aliança comercial O nome do domínio chama Holly Espaço Wood E o líder de Hollywood É o Magnum Que tem um grupo de Vingadores junto com ele Que lembra bastante aquela fase dos Vingadores da Costa Oeste Bem, ambos os reinados têm uma relação mais ou menos amistosa Porque eles já batalharam juntos Contra a invasão dos Ultrons Eles estão bem numa das divisas Com as terras esquecidas Justamente a parte onde os Ultrons dominam Então eles já tiveram alguma certa aliança no passado A trama vai desenvolver justamente com essa aproximação dos dois reinados E o aparecimento da loucura em determinados personagens Principalmente personagens importantes nesse núcleo O problema é que o questionamento da realidade Que eles vivem A realidade do destino É um questionamento herético E isso pode provocar A eliminação do próprio reinado Pela tropa de Tóris Bem, você tem esse Conflito se desenvolvendo E eu acho que eu não vou parar por aqui Para não contar mais sobre Sobre a trama Só para mostrar algumas páginas Eu não gostei muito desses desenhos do Otto Smith Eu acho que o excesso de traço Que ele coloca nos personagens Ele atrapalha Ele polui muito os quadros Melhor ficar mais para essas páginas iniciais Assim, ele polui não de forma Não como o estilo do Romita Jr O John Romita Jr. ele usa bastante traço Bastante ranchura Mas Eu aprendi a gostar da arte dele Com o tempo No caso do Otto Ele tem até Menos Menos riscados Como o Como o John Romita Jr Mas a tentativa de Misturar um certo realismo Com Com esse Imprimir realismo através de De excesso de traço Eu acho que Acabou deformando Alguns Alguns personagens Algumas Principalmente expressões O roteiro do Dan Abner Por outro lado é bem interessante Ele consegue desenvolver em poucas páginas Esse plot quase banal Que a gente pode dizer Dos problemas de saúde De Forest Hills Aliado ao plot político O plot político econômico Que aos poucos Se torna uma coisa Uma situação cósmica Eu acho legal essa Coisa meio banal Essa coisa simples Para uma história de super heróis Discussão econômica Aliança política Pequenos problemas De loucura Em pessoas Aleatórias Indo aos poucos Se desenvolvendo As coisas se amarrando Até se transformar em algo Completamente cósmico Que influencia na Ou tenta influenciar pelo menos Na saga principal das guerras secretas Achei A história bastante interessante Ela ainda Como ela tem 100 páginas E tem apenas 4 edições Da saga do Korvaki Tem uma pequena história Que saiu na Battleworld 4 É uma história de um surfista Prateado No universo egípcio Caçando Esse Jacarezão Que é o Finfanfon Desse universo Ele tem a ajuda Do fanático Deixa eu ver se o fanático aparece Bem aqui Esse que está se fantasiando De Hércules Que tem uma clava E uma roupa De leão A pele de um leão Bem, a ideia É que o O fanático está aí Só ajudando O surfista Prateado Que Caça monstros Para tentar alimentar O seu mestre Galactus Que domina A cidade de Zengla No caso é uma cidade E aí Depois ele tem Uma surpresa Não vamos Não vamos Falar muito Sobre Sobre essa história Uma história Curtinha De 5 ou 6 páginas O roteiro e artes São do James Stuck E É legal Que esse Esse autor Ele consegue transmitir Nessas poucas páginas Uma história Bem autoral Ela quase Tanto pelo traço Quanto pelo roteiro Ela quase pode Pode se dizer Que seja um fanzinho Achei Achei interessante Ela não tem grandes Grande Ela não tem Nenhuma influência Na Na história principal De guerras secretas Mas Ela é divertidinha No geral Essa revista Guardiões da Galáxia 3 Da saga de Korvok Eu gostei bastante Bem É isso Espero que tenham gostado Da revista Do vídeo Curtam Curtam o vídeo Assinem o canal Acompanhem Tapioca Mecânica Que tem Notícias Mais matérias E reviews Sobre Literatura Cinema Quadrinhos E várias outras coisas Diariamente E a gente se vê No próximo vídeo Onde eu vou falar Sobre mais um Taim De guerras secretas Valeu por ter assistido E bons quadrinhos